A gente tem hoje essa grande ferramenta no mundo, que é a internet, por meio das redes sociais. A gente pode engajar essas pessoas e o que a gente precisa de fato é afirmar a nossa autoestima no sentido de que cada um tem valor e que pode de fato contribuir para uma mudança. Só depende de vontade de cada um de nós. BASF. We create chemistry.